Música Abra sua bíblia comigo por favor O Evangelho de Cristo conforme o relato de Lucas Lucas capítulo 3 Lucas capítulo 3 Versos de 1 a 20 Esse texto diz o seguinte No décimo quinto ano do reinado de Tibério César Sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia Herodes tetrarca da Galileia Seu irmão Felipe tetrarca da região da Itureia Itracunites e Lisânias tetrarca de Abilene Sendo sumos sacerdotes anais e caifais Veio a palavra de Deus a João filho de Zacarias no deserto Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão Pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías Vós do que clama no deserto Preparai o caminho do Senhor Endireitai as suas veredas Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros Os caminhos tortuosos serão retificados E os escabrosos aplanados E toda a carne verá a salvação de Deus Dizia pois As multidões que saiam para serem batizadas Raça de víboras Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi pois frutos dignos do arrependimento E não comeceis a dizer entre vós mesmos Temos por pai Abraão Que eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão E também já está posto o machado a raiz das árvores Toda árvore pois que não produz bom fruto é cortada E lançada ao fogo Então as multidões interrogavam dizendo Que havemos pois de fazer? Respondeu-lhes Quem tiver duas túnicas reparta com quem não tem E quem tiver comida faça o mesmo Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes Não cobreis mais do que o estipulado Também soldados lhe perguntaram E nós, que faremos? E ele lhes disse A ninguém maltrateis Não deis denúncia falsa E contentai-vos com o vosso soldo Estando o povo na expectativa E discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João Se não seria ele porventura o próprio Cristo Disse João a todos Eu na verdade vos batizo com água Mas em o que é mais poderoso do que eu Do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo A sua paz A sua paz ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro Porém queimará a palha em fogo inextinguível Assim pois com muitas outras exortações Anunciava o evangelho ao povo Mas Herodes o tetrarca sendo repreendido por ele Por causa de Herodias, mulher de seu irmão E por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito Acrescentou ainda sobre todas A de lançar João Do cárcere Irmãos amados Eu quero conversar um pouco hoje com vocês Sobre este personagem Chamado João Batista O precursor do Messias Este homem É uma espécie de dobradiça Entre o antigo e o novo testamento Ele encerra o velho E começa o novo Jesus Cristo disse que Dentre os nascidos de mulher Nunca houve alguém maior do que este homem E eu gostaria de então olhar para este personagem A partir do registro de Lucas Porque é Lucas quem melhor Nos apresenta o cenário onde este homem surgiu E notem vocês que Lucas começa Do geral para o particular Ele começa do vasto império romano E vai limitando a sua descrição Até chegar na cidade de Jerusalém E ele começa dizendo que foi no décimo quinto ano do reinado De Timério César Quando Pilatos era governador da Judéia E Herodes Tetrarca da Galiléia E os outros membros da família Herodiana E os outros membros da família Herodiana Reinando entre etarquias daquela região de Israel É que Deus levanta este homem Mas eu queria que você compreendesse um pouco mais da história Para entendermos o que está escrito aqui Vocês sabem que Israel caiu nas mãos da Babilônia em 586 Vocês sabem que a Babilônia caiu nas mãos do Império Medo-Persa E este Império Medo-Persa é quem determinou que Os judeus pudessem voltar para Jerusalém Para a reconstrução do templo Vocês também sabem que no ano 359 O Império Medo-Persa cai nas mãos do Império Grego Vocês também sabem que este Império Grego Adura até 323 E quando Alexandre o Grande morre E quando ele morre Este território de Israel é dividido entre quatro dos seus generos Aliás, todo o território dela dividido entre quatro generais Mas Israel fica ora sob o governo dos Selêucidas Que eram os sírios Ora sob o governo dos Ptolomeus Que eram os egípcios Vocês se lembram também que No século II Houve uma guerra Muito importante em Israel Em virtude de o templo de Jerusalém ter sido profanado Pelo rei antigo Epifânio Que era Selêucida Que era sírio E então há uma rebelião dos judeus Da família Macabeia E Judas Macabeu Filho de Matatias Macabeu Ganha essa guerra E há um longo período em que Israel Retorna o poder Nas suas mãos Através desta família Asmoneia Esta família de Matatias Sumo sacerdote de Jerusalém Até que No ano 63 Antes de Cristo Pompeu Domina esse território E começa então em Israel O domínio do Império Romano Vale destacar Que Pompeu nesta época Nomeia Antipater Como rei sobre Israel Esse Antipater Vai ser o pai do chamado Herodes O grande que você conhece O homem que governava Em Israel Quando Jesus Cristo Filho de Deus Nasceu em Belém Esse Herodes Certamente era um dos personagens Mais importantes Da história de Israel Porque ele foi um grande administrador Foi ele quem ampliou E embelezou o templo de Jerusalém Para ser um dos mais belos monumentos Daquele tempo Foi ele quem construiu A fortaleza da Antônia Onde o próprio Jesus Foi julgado Por Póssio Pilatos Foi ele quem construiu A fortaleza de Massada Onde 3 mil judeus Cometeram suicídio Em virtude da invasão De Roma Em Jerusalém No ano 70 Foi ele quem construiu O porto de Cesareia Abrindo o comércio de Israel Abrindo o comércio de Israel Para o mundo inteiro E facilitando as viagens missionárias Do apóstolo Paulo Foi ele quem construiu Palácios e fortalezas Em todo o território de Israel Mas esse homem tinha um grande problema Ele era um homem desconfiadíssimo E muito inseguro E ele não ousava Trucidar Qualquer pessoa Que pudesse ser Ameaça Ao seu poder Todos vocês devem saber Que esse Herodes o Grande Casou-se cerca de 10 vezes Cerca de 10 vezes Ele teve muitos filhos Mas a sua esposa preferida Era chamada Mariana Uma família nobre de Israel E quando ele se casa com ela O primeiro ato do seu governo Foi mandar matar Todos os membros da família Da sua mulher Com medo de que eles Pudessem tomar o seu lugar Em virtude disso A instabilidade surge Dentro da família Do rei Herodes A sua sogra Alexandra Pede a ele Para nomear um sobrinho Aristóbulo Como sumo sacerdote Até porque o sacerdócio Já estava sendo Profundamente comercializado Comprado a peso de ouro Porque o sacerdócio Estava aliado com Roma No domínio ao território De Israel Ao nomear Aristóbulo Com 17 anos Esse rapaz Se dá muito bem Ele era muito carismático Ele era muito líder E Herodes desconfiado dele Resolve mandar matá-lo E diante desse fato A sua sogra foge para o Egito Com medo do seu genro E ele manda os seus emissários Atrás dela E mata a sua sogra no Egito Quando ele retorna Herodes A melhor dizendo César Augusto Manda chamá-lo em Roma Para lhe dar uma compostura Dizendo que era melhor Ser o filho de um porco Do que ser filho de Herodes Mas antes de ir para Roma Com medo de que Mariana Rebelasse-se contra ele Mata a sua própria mulher Quando ele retorna de Roma Ele resolve enviar para lá Dois de seus filhos para estudar Quando seus filhos lá Estão estudando A sua irmã Salomé Que era do mesmo estofo moral dele Disse para ele Seus filhos Estarão preparados Para assumir o poder Ao retornarem de Roma Ele não hesita Manda estrangular Seus próprios dois filhos Foi esse homem Que se alarma Quando fica sabendo Que nasceu um menino Em Belém da Judeia Para ser rei dos judeus Foi esse homem Que manda matar As crianças de Belém Com medo De que uma delas Pudesse então Assumir o governo De Jerusalém Quando esse homem Está para morrer Em Jericó Nas suas clínicas Diríamos nós De águas termais Ou de águas medicinais Ele manda a sua irmã Assumir um compromisso com ele No dia que eu morrer Que se mate Cada membro nobre De uma família de Jerusalém Porque eu quero choro No meu funeral Quando esse homem morre Diz o texto bíblico Notem comigo por favor No ano vigésimo quinto Do reinado de Tibério César Sendo Ponço Pilatos Governador da Judeia É preciso você entender Uma coisa aqui Porque eu quero situar Bem esse homem Para você entender Quando você vai para Mateus 2, 22 Você pode Conferir comigo Por favor Olhe lá Mateus 2 Verso 22 Quando José e Maria Fugiram para o Egito Com Jesus Ainda criança Sabendo que Herodes Esse Herodes Que eu estou descrevendo Estava morto Ele retorna Está escrito então Tendo porém ouvido Que Arquelal Reinava na Judeia Em lugar de seu pai Herodes Temeu ir para lá Então quando Herodes Morreu Ele divide o seu Território Em tetrarquias Arquelal Fica na Judeia Herodes Antipas Fica na Galiléia Os outros aqui Mencionados Como Felipe Lisânia Em outras regiões De Israel Mas agora Quando Lucas Escreve Sobre O aparecimento De João Batista Nós estamos falando Que um outro Imperador Já está governando Que é Tibério César Não é mais César Augusto E nós não vamos ler Que Arquelal Está governando A Judeia Mas você vai ver Sendo Pôncio Pilatos Governador da Judeia Como é que está a introdução Desse homem aqui Por que esse homem aqui Se toda Israel Era governado Pela família Herodiana E tem um romano aqui Chamado Pôncio Pilatos É porque Quando Arquelal Vai governar Em Israel Ou melhor dizendo Na Judeia Ele era tão mal Tão violento Tão cruel Que os próprios Judeus Pediram para Roma Para depô-lo E constituir Um governador Romano Na Judeia Roma Aproveita o ensejo Quem era governado Dessa região Pela família Herodiana E constitui um governador Romano Na Judeia Não é o primeiro Pilatos Pilatos é o quinto governador Mas eu quero chamar Sua atenção Para esse fato Quando João Batista Está sendo levantado Por Deus O mapa político mundial Tem Tibério César Em Roma Tem Pôncio Pilatos Em Jerusalém Tem Herodes Antipas Na Galileia Tem Filipes e Lisânia Em outras tetraquias Em outras palavras O mundo político Está convulsionado Corrupto Violento E mal Agora preste atenção No cenário religioso Do verso de número 2 Sendo sumo sacerdote Anais e Caifás Você sabe que só tinha Só tinha um sumo sacerdote De 37 para cá Antes de Cristo Até esse período Já tinham 28 sumos sacerdotes Em Jerusalém O sacerdócio era Comprado a peso de ouro Porque a classe sacerdotal Ou seja A classe dos saduceus Estava aliada com Roma Para o domínio De Roma em Israel Eles já tinham vendido A sua consciência Por dinheiro E transformado O templo de Jerusalém Num covil de salteadores E agora Nesse período Tem dois sumos sacerdotes Anais é o sogro Caifás é o gerro Anais já tinha sido Deposto por um governador Romano Mas ainda tinha O apoio do povo E agora Aparece os dois Agindo Religiosamente Em Jerusalém Eu estou querendo Levantar esse dado Para vocês Para dizer uma coisa Quando João Batista Foi levantado por Deus O cenário político E religioso Era o pior possível Em Israel Quando você vê um período De muita crueldade política De muita crise moral De muita crise religiosa Preste atenção Deus pode virar a mesa Deus pode criar um fato novo Deus pode levantar um homem Deus pode começar um grande movimento De reavivamento espiritual Louvado seja Deus Então eu chamo a sua atenção Amado irmão Agora Para o que vai acontecer No verso de número 2 Preste atenção Sendo sumos sacerdotes Anais e Caifás Veio a palavra de Deus A João Filho de Zacarias No deserto Eu acho isso extremamente curioso Primeiro Preste atenção Porque A maneira É incomum A palavra não veio A Tibério César Em Roma A palavra não veio A Apóstolo Pilatos Em Jerusalém A palavra não veio A Herodes Antipas Na Galiléia A palavra não veio Aos sumos sacerdotes Lá no templo de Jerusalém A palavra veio A João João era um homem estranho Vestia roupa estranha Se alimentava de comida estranha E pregava Num lugar estranho O deserto da Judéia Se você ler o registro de Mateus Você vai ver que toda Jerusalém E toda circunvizinhança Ia ao encontro de João No deserto E o texto aqui vai nos informar Que as multidões vinham a ele No deserto E aí eu aprendo uma outra lição Não é o local que faz o homem É o homem Quem faz O local Meus irmãos Não importa Se a igreja está Numa grande metrópole Ou se você está Numa região Rural Ou numa pequena cidade Se a palavra de Deus Vier a um homem ali Para ali As multidões Fluirão É preciso você entender Que o deserto da Judéia Não era um deserto Como as vezes nós gostamos De ver nos filmes Ela era fininha Como um trigo Dá vontade de você rolar Por cima dela Não, não O deserto da Judéia São montanhas Elevadíssimas Vales profundos E de pedras Muitas pedras Quando tem areia É grossa Se você cair Você se rala Todo Não dá para andar Com facilidade E as multidões Estão vindo As multidões Estão fluindo Para ouvi-lo Para ouvi-lo Sabe por quê? Porque a palavra De Deus Veia a ele E eu quero dizer Para você Que tem Quatrocentos anos Entre Zacarias Entre Malaquias E João Batista Tinha templo Tinha culto Tinha música Tinha sacrifícios Tinha festas Mas não tinha A palavra de Deus Agora vem A palavra de Deus A João Agora entenda Como é que é O ministério desse homem Olha o verso 3 Comigo Ele percorreu Toda a circunvizinhança Do Jordão Olha a dinâmica Do ministério dele Preste atenção Irmãos Que nós mudamos isso Leia os profetas Como é que os profetas Faziam? Eles ficavam dentro do templo Eles saiam Para as ruas Para as praças Para os campos Onde tinha gente Lá estavam eles Leia agora A história dos apóstolos Como é que eles faziam? Eles estavam na rua Eles estavam para todo lado Onde o povo estava Lá estavam eles Agora olha o ministério De Jesus Cristo Ele andava De cidade em cidade De aldeia em aldeia Agora olha o ministério De João Batista Diz o texto Que ele percorreu Toda a circunvizinhança Do Jordão Hoje irmãos Nós Não queremos sair Hoje nós queremos vir Hoje nós convidamos As pessoas para virem A nossa Dinâmica Hoje não é Centrifugar É centripetar Queremos o nosso conforto Queremos a nossa Poltrona colchoada Queremos o nosso Ar condicionado Queremos o clima Bem agradável Queremos que todos Se sintam bem Queremos que as pessoas Venham ao nosso encontro Quando na verdade Toda a dinâmica Dos profetas Dos apóstolos De Jesus De João Batista Era sair Para ir onde as pessoas Estavam Não ficar entre Quatro paredes Mas notem comigo mais Olha observe Por favor A eficácia Da pregação dele Primeiro vamos ver O conteúdo da pregação dele No verso 3 O que que ele pregava? Está escrito Que ele pregava Batismo de arrependimento Para remissão de pecados Hoje irmãos Muita gente está pregando Salvação Sem arrependimento Basta levantar uma mão A pessoa está salva Hoje parece que Não se fala mais De arrependimento Não se prega mais Sobre arrependimento Não se exige mais Arrependimento Nós estamos vendo Muito mais hoje A adesão Do que conversão Porque não tem Perdão de pecados Sem que a pessoa Se arrependa Se arrepender Ela vai receber perdão Por quê? Se ela nem sabe Que ela é pecadora Se ela nem percebe Que ela é pecadora Se ela nem conhece Que ela está condenada Mas o que é arrependimento? Arrependimento É quando você reconhece Do que você está vivendo Do que você está falando Do que você está fazendo Errado Aos olhos de Deus Você está convencido disso Arrependimento É quando isso Produz no seu coração Tristeza segundo Deus Arrependimento Significa Que você Ao saber que está errado É ao sentir tristeza Por estar fazendo o que é errado Você muda a sua vida Muda a sua conduta Muda a sua trajetória Em havendo arrependimento Há arrependimento Há perdão de pecados Remissão de pecados Mas note vocês O fundamento da pregação dele Porque tem quatrocentos anos Que não tem pregação no mundo Mas quando um homem Depois de quatrocentos anos De silêncio O que é que vem fazer? Vem pregar Arrependimento Arrependimento É a manchete Do reino de Deus Mas ele inventou Essa mensagem Ele criou Essa mensagem Retirou essa mensagem Do coração dele Não Está escrita aí Por favor Confira comigo No versículo De número quatro Conforme O que está escrito No livro Das palavras Do profeta Isaías Quando ele começa a pregar Ele ancora A pregação dele Na palavra de Deus Presta atenção nisso Nós não criamos A mensagem Nós transmitimos A mensagem O pregador Não é o dono Da mensagem Ele é servo Da mensagem Ele não é a origem Da mensagem Ele é apenas Um canal da mensagem A mensagem Está na palavra de Deus E ele precisa pregar A palavra de Deus A autoridade Do pregador Não está na posição Do pregador A autoridade Do pregador Está na palavra De Deus Agora veja você Comigo A transformação Operada por essa pregação Nos versículos Quatro a seis E ele começa A mostrar A necessidade De preparar O caminho do Senhor E no verso cinco Ele diz Que o vale Vai ser aterrado O monte Vai ser nivelado O caminho torto Vai ser retificado O caminho fora do lugar Vai ser aplanado Ele não está falando De engenharia De trânsito Ele está falando De vidas O que é um monte? Um monte É uma elevação É um símbolo É um símbolo De orgulho De soberba De vaidade De altivez O que o texto está dizendo É o seguinte Nenhum soberbo Pode entrar no céu Porque Deus resiste ao soberbo O trator de Deus Tem que passar E nivelese o monte O que é um vale? Um vale É uma depressão É uma cratera É um buraco Muitas pessoas estão Nesse buraco Profundo Existencialmente falando Nessa depressão Profunda Existencialmente falando E quando a pessoa Tem um encontro com Deus O que acontece É que esse vale Vai ser aterrado Há muitas pessoas Cuja vida É um caminho sinuoso É um caminho torto É uma vida dupla É uma vida de hipocrisia É uma coisa aqui Outra ali Quando a obra de Deus Entra no nosso coração A vida passa a ser Reta Tem muito caminho Que é escabroso E a palavra escabroso No grego Significa fora do lugar Qual é a área da sua vida Que hoje Nesta noite Está fora do lugar É a sua vida sentimental É a sua vida financeira É o seu casamento É a sua família São os seus negócios É a sua vida íntima E pessoal Pois hoje Deus quer colocar A sua vida no lugar Certo Agora prestem atenção Irmãos Qual foi a abrangência Da pregação deste homem Veja comigo Por favor Versículo 7 12 e 14 No versículo 7 Ele se dirige As multidões No versículo 12 Está falando Dos publicanos No versículo 14 Ele está falando Dos soldados Preste atenção Que no ministério João Batista Não tem seletividade É muito comum Você escutar Por alguns Lugares aí Dizem A nossa igreja É uma igreja De classe média Outros dizem Não A nossa igreja É uma igreja Dos pobres Nós fizemos opção Pelos pobres A igreja de Deus Não é seletiva A igreja de Deus Tem espaço Para o soldado E para o funcionário Público Publicano A igreja de Deus As multidões Vem Eu acho isso bonito Sabe por quê? O único lugar No mundo Em que o doutor Senta do lado Do analfabeto Igual a ele É na igreja Aqui ninguém Tem títulos Aqui ninguém Tem mais prestígio Que outro Aqui todos nós Temos a mesma Régua niveladora Somos todos Servos Na igreja de Deus Você vê um diácono Que às vezes é o maior Empresário da cidade Carregando cadeira Nas costas Para que um irmãozinho Que não tem Sequer Curso primário E que talvez Ganha salário mínimo Se assentar com honra Só na igreja Você vê isso Acontecer A igreja de Deus Não é seletivo Você não pode ser seletivo Na igreja de Deus Todos nós Somos Iguais Está vindo Eu vi o João Batista As multidões Pode ter rico Pode ter pobre Pode ter grande Pode ter pequeno Pode ter soldado Pode ter publicano Não importa Quem você é Não importa de onde você vem Na igreja de Deus Você tem espaço Você tem valor Deus não mede você Pela cor da sua pele Deus não mede você Pela sua conta bancária Deus não mede você Pela sua tradição familiar Deus não mede você Pelos troféus E medalhas Que o mundo lhe oferece Na igreja de Deus Todos nós Somos iguais Mas vejam vocês ainda O alerta da pregação Versículo 7 a 9 É curioso isso Porque quando as multidões Vêm Há um fato aí Eu chamo a sua atenção Para isso Notem comigo O primeiro alerta É o que nós chamaríamos De A podridão Da hipocrisia Porque João Batista Diz assim Versículo 7 Dizia pois As multidões Que saiam Para serem batizadas Raça de víboras Mas quando você Vai ler o texto Paralelo de Mateus Por que ele disse isso Raça de víboras É Mateus Que interpreta Lucas Porque Mateus Deixa claro Que ele só fala Essas palavras Porque no meio Dessas multidões Que estão vindo Lá estão vindo Também no meio deles Fariseus E saduceus Os religiosos Da época Que viviam Debaixo De máscaras De piedade Mas não eram piedosos Então preste atenção Que o que ele Está denunciando Aqui É a podridão Da hipocrisia Segundo Olha comigo A João Batista Fala do perigo Do inferno Raça de víboras Quem vos induziu A fugir Da ira vindoura Irmãos Preste atenção Tem quatrocentos anos Que ninguém escuta Um sermão Depois de quatrocentos anos O primeiro pregador Que se levanta Para pregar Ele prega Sobre o inferno Você poderia dizer Bom camarada Pega mais leve Deixa a gente Acostumar primeiro Pelo menos Terceiro Olha comigo Ele mostra A inutilidade De um arrependimento Sem frutos Olha o que ele vai dizer Aí No versículo 8 Produzir Pois Frutos dignos De arrependimento O que ele está dizendo É o seguinte Não é arrependimento E novamente arrependimento E novamente arrependimento E novamente arrependimento É arrependimento E frutos dignos De arrependimento você precisa parar de se arrepender se arrepender de fato se arrepender mas notem mais, quarto lugar ele mostra, rejeita a ideia de se você está ligado a uma pessoa santa isso segurará e salvará você olha o que diz no versículo 8 ainda e não comeceis a dizer entre vós mesmos temos por pai Abraão, muita gente que pensa nisso não, por isso é da salva, tranquilo, sou preteriano sou calvinista sou reformado desde o berço não batizado na infância meu pai até presbito da igreja frequenta escola dominical, ó desde criancinha preste atenção nisso ninguém entra no céu de carona não se entra lá por atacado você não entra lá porque seu pai é homem de Deus porque sua mãe é mulher de Deus porque seu marido é homem de Deus porque sua esposa é homem de Deus sua mulher é mulher de Deus seu marido é homem de Deus nada disso você precisa ter a sua experiência não pense, não pense que ah não, meu pai Abraão para com isso você precisa ter a sua própria experiência é João Batista anunciando isso lá no começo mas vamos ver qual foi a resposta a pregação desse homem depois de quatrocentos anos o que que acontece? olha comigo notem por favor o que que as multidões perguntam no verso 10 então as multidões o interrogavam o que eu acho bonito nisso? preste atenção é que o apelo não parte do pregador para a congregação mas o apelo parte da congregação para o pregador você tem visto isso alguma vez? só em época de avivamento você vê isso em tempos de avivamento irmãos quando a palavra de Deus é exposta o povo tem tanta pressa para acertar a vida com Deus que a multidão interrompe o sermão e diz e agora? o que que nós vamos fazer? leia a história de Quassis Abanto e você vai ver que quando Erle Stig empregava lá e sobretudo um dia que ele pregava sobre aquele texto de Jesus se você tem alguma coisa contra o seu irmão lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você ao trazer a sua oferta deixa a sua oferta aí vai lá resolva o assunto com ele conversa com ele trata dele lá perdoa o assunto lá resolva o assunto lá depois você vem e faz a sua oferta ele diz que estava pregando de repente a congregação foi se esvaziando quando ele percebeu estava falando quase sozinho mas não é porque o povo estava cansado da mensagem não é que o povo tinha pressa para ir resolver o problema aqui João Batista está pregando a multidão está gritando o que que nós vamos fazer? resposta dele preste atenção versículo 10 que havemos pois de fazer? versículo 11 respondeu quem tiver duas túnicas reparta com quem não tem quem tiver comida faça o mesmo agora vamos entender uma coisa dar roupa para os outros e comida para os outros não leva você para o céu isso não é arrependimento isso é a evidência do arrependimento agora vamos parar um pouquinho João Batista diz assim quem tiver o guarda roupa cheio de túnica dê uma para quem não tem é isso que ele está dizendo? quem tiver o que? duas, dê uma chegue hoje a noite em casa e abra o seu guarda roupa por favor abra o seu guarda roupa meus irmãos nós estamos acumulando acumulando coisas que nós não precisamos mais você anda pelas ruas de São Paulo você ainda vê gente caída na rua passando frio e morrendo de frio em São Paulo dar para quem não tem não é arrependimento é a evidência de que você de fato se arrependeu se você tem comida reparta com quem não tem cristianismo não é discurso cristianismo é prática mas veja comigo qual foi a pergunta dos publicanos versículo 12 foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe mestre o que havemos de fazer? então vamos ver o que ele disse respondeu-lhes não cobreis mais do que o estipulado mas por que os publicanos fizeram essa pergunta? o que vamos só fazer? e por que Jesus disse a resposta? quem eram os publicanos? quando Roma tinha que cobrar imposto de uma província abria-se uma espécie de licitação de consulta de quem se candidataria a assumir esse cargo essa função para pagar X para Roma podendo explorar aquela região aquela província a pessoa que ganhava esse concurso chamado concurso público da época então recebia autorização em nome de Roma para recolher os impostos esse responsável maior podia contratar outros publicanos para trabalhar para ele esse era o maioral dos publicanos e via de regra eles embolsavam mais do que podiam mais do que precisavam além do que era devido e quando vieram essas pessoas para João Batista e diziam o que nós vamos fazer? olha, não cobre mais do que o estipulado não cobre mais do que o estipulado sabe o que significa isso? a prova que você se arrependeu é se você é honesto não adianta você falar que você é crente que você é prebiteriano que você é reformado que você é calvinista se na hora de você fazer os seus negócios você explora as pessoas mas vem os soldados olha o 14 comigo também os soldados lhe perguntaram e nós o que faremos? e ele lhes disse a ninguém maltrateis não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo vamos entender isso aqui por que que esse negócio de maltratar e dar denúncia falsa? é porque os soldados estavam trabalhando mancomunados com os coletores de impostos com os publicanos o negócio era o seguinte quando o publicano ia lá cobrar o imposto de alguém esse alguém disse rapaz eu não posso pagar está demais eu não consigo pagar a minha colheita vai toda e eu não vou conseguir pagar minha família vai passar fome eu não vou conseguir pagar aí o soldado entrava na jogada o publicano dava uma propina para ele vai lá e bota aquele cara na parede fala para ele tem que ser não pagar você vai denunciar as autoridades superiores e vai sofrer as canções e vai sofrer o braço duro da lei sobre ele e o soldado embolsava essa propina João Batista dizia para o soldado o seguinte você quer dar a evidência de que você de fato se arrependeu então faça um favor não dê denúncia falsa não maltrate ninguém viva com o seu salário vocês acham que esse problema hoje ainda acontece? irmãos amados a mensagem de João Batista está dizendo uma coisa o evangelho muda as pessoas não é o fato de você ter um rótulo de crente não é o fato de você ter uma bíblia não é o fato de você fazer oração não é o fato de você vir para a igreja não é o fato de você ser aluno da escola dominical não é o fato de você ser um líder da igreja o evangelho precisa mudar a nossa vida mas qual é a postura desse pregador? primeira identidade dele 15 e 16 olha comigo irmãos amados isso me impressiona muito olha versículo 15 assim estando o povo na expectativa e discorrendo quantos? todos no seu íntimo não fique impressionado tem multidões você não tem unanimidade em lugar nenhum não tem uma pessoa sequer da vasta multidão que está lá ouvindo João Batista que não tivesse cogitado no seu íntimo porventura não é ele o próprio Cristo sabe o que aconteceu? essa pergunta sedutora e aveludada beija os ouvidos de João Batista chega para ele essa pergunta sedutora perigosa tentadora porque se ele tivesse não eu acho que eu sou mesmo todo mundo estava apoiando 100% dos votos já sairia nos braços do povo era apoio integral mas ele foi claro e categórico preste bem atenção na resposta dele no verso 16 disse João a quem? a todos se todo mundo comentou a resposta tem que ser dado a todos para não haver para não haver nenhum problema de comunicação disse João a todos eu na verdade vos batizo com água mas venho que é mais poderoso que eu do qual não sou digno desatar-lhe as correias das sandálias e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo sabe o que ele está dizendo aqui? é o que ele disse mais nos outros textos não, eu não sou o Messias eu não sou o verbo eu sou apenas uma voz que clama no deserto eu não sou a luz eu sou apenas testemunha da luz a respeito da verdadeira luz que vinda ao mundo e ilumina todo homem eu não sou o Cordeiro de Deus eu aponto para ele diga eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo eu não sou o noivo eu sou apenas o amigo do noivo eu batizo com água mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo eu não sou nem digno de me curvar desatar as correias das suas sandálias eu tenho um lema de vida convém que ele cresça e que eu diminua o que esse homem está dizendo para nós é que o pregador não pode querer receber a glória que só pertence ao Senhor Jesus mas notem mais a limitação do pregador eu gosto muito disso aqui versículo 16 quando ele diz assim eu batizo com água mas o que vem depois de mim é mais poderoso e ele batiza com o Espírito Santo e com fogo todo pregador precisa todo crente precisa saber o seu limite ele só pode fazer até certo ponto ele pode batizar uma pessoa mas ele não pode tornar aquele batismo eficaz ele pode ministrar os elementos da ceia mas ele não pode tornar aqueles elementos eficazes no coração daquela pessoa ele pode pregar o Evangelho mas ele não tem o poder de ir lá e convencer a pessoa de pecado e regenerar o coração dela ele precisa saber que ele tem um limite mas ele prega aquele que é o Todo Poderoso que transforma que muda a vida das pessoas mas vejam comigo irmãos o confronto do pregador versículo 17 e 18 ele trata dessa questão de que hoje existe uma igreja que é uma igreja que está misturada com crentes e não crentes com salvos e não salvos mas chegará um dia meus irmãos que essa igreja será limpada porque esse que batiza com o Espírito Santo esse que batiza com fogo ele tem também um apá na mão e ele vai limpar completamente a sua eira e naquele dia não haverá nenhum crente falso hipócrita na igreja do Deus vivo porque a igreja que nós vamos ser nada contaminado vai entrar lá mas eu quero concluir mostrando para vocês mais dois pontos desse texto primeiro a coragem do pregador no versículo 19 e 20 assim pois com muitas outras exortações anunciava o evangelho ao povo mas Herodes o tetraca sendo repreendido por ele por causa de Herodias mulher de seu irmão e por todas as maldades que o mesmo havia feito ainda acrescentou essa de lançar João no cárcere o que está acontecendo aqui? esse Herodes é o Herodes Antipas é o tetraca da Galiléia veja você que João Batista pertence à Judeia nem da jurisdição dele é o Herodes a jurisdição dele está debaixo do governo de Pós-Pilatos só que esse Herodes vai a Roma na casa de seu irmão Felipe seu irmão Felipe é casado com Herodias Herodias era filha de um outro dos filhos de Herodes o grande Herodias era cunhada de Herodes Antipas e sobrinha de Herodes Antipas portanto o pecado que Herodes cometeu foi o pecado de adultério e de incesto esse Herodes Antipas era casado com a filha do rei Aretas e Herodias disse para ele eu vou com você para Jerusalém eu me junto com você mas você vai ter que se divorciar da sua mulher para ficar comigo e Herodes divorcia da filha do rei Aretas e fica com a sua sobrinha com a sua cunhada traindo o seu irmão e quando João Batista vê isso ele denuncia ele denuncia não é lícito você fazer isso aí eu pergunto a você e se nós fôssemos tratar da vida pessoal dos políticos do Brasil seria? mexer numa caixa de marimbota? um vespeiro o que acontece conosco? nos acovardamos? quando perguntaram para o pastor Francisco Leonardo em Recife pastor se a igreja for mais perseguida ela será mais fiel eu disse não se ela for mais fiel ela vai ser mais perseguida sabe o que fizeram com ele? jogaram o camarada no cárcere mas que cárcere? a prisão de Maquerós do lado do Mar Morto pensa num lugar quente pensa num lugar quente faz 50 graus praticamente todos os dias eu estou falando que o maior pregador da história segundo Jesus nunca teve alguém maior que ele está preso vai ser o que? degolado mas João Batista prefere perder a cabeça do que perder a dignidade ele prefere morrer a ser conivente com o pecado ele prefere ser martirizado do que entrar para a história como falso profeta ele foi perseguido pelos homens mas ele foi elogiado pelo Senhor o que importa para nós irmãos não é o aplauso do mundo o que importa para nós é a aprovação do céu que Deus nos ajude olhar para a vida desse homem para o ministério desse homem para a coragem desse homem para a humildade deste homem para o exemplo deste homem para o legado deste homem e sermos uma igreja digna da gloriosa vocação vamos ficar em pé e vamos orar Senhor amado nós te pedimos perdão pelas muitas vezes que temos sido omissos temos sido covardes nós te pedimos perdão pelas muitas vezes que não temos tido a coragem de viver e de pregar o que nós te pedimos é que tu nos ajudes a sermos fiéis a ti no mundo que está vivendo crises homéricas no governo na economia na família na sociedade nas transações comerciais os acordos internacionais dá-nos graça Deus para vivermos de tal maneira que o arrependimento que demonstramos quando cremos em Jesus seja percebido pela prática da nossa vida pela prática das nossas obras dá-nos a benção Deus de também ver nesse tempo um grande reavivamento tem tanta gente decepcionada com religião tem tanta gente decepcionada com religiosos tem tanta gente decepcionada com as práticas religiosas pelo Brasil afora então Deus dá-nos a benção de sermos íntegros como João Batista foi e dá-nos a benção de ver um grande reavivamento Senhor para que pessoas saiam das ruas das vilas das cidades dos campos para buscarem a tua palavra e para ouvirem a tua palavra e para se arrependerem dos seus pecados e receberem o perdão de pecados e seja assim em nome de Jesus amém permaneçam em pé queridos e não te abençam em pé e não te abençam em pé Obrigado.